No centro da sala, diante da mesa No fundo do prato, comida e tristeza A gente se olha, se cala e se toca E se desentende no instante em que fala Medo, 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 medo Cada um guarda mais o seu segredo A sua mão fechada, a sua boca aberta O seu peito deserto A sua mão parada, lacrada, selada Molhada de medo Pai na cabeceira, é hora do almoço Minha mãe me chama É hora do almoço, minha irmã mais nova Negra cabeleira, minha avó reclama É hora do almoço Medo, 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 medo No centro da sala, diante da mesa No fundo do prato, comida e tristeza A gente se olha, se toca e se cala E se desentende no instante em que fala Medo, 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 medo Cada um guarda mais o seu segredo A sua mão fechada, a sua boca aberta O seu peito deserto A sua mão parada, lacrada, selada Molhada de medo Meu pai na cabeceira, é hora do almoço Minha mãe me chama É hora do almoço, minha irmã mais nova Negra cabeleira, minha avó reclama É hora do almoço, que eu ainda sou tão moço Pra tanta tristeza Cuidemos de coisa, cuidemos da vida Que não chega a morte Ou coisa parecida E nos arrasta, moço Sem ter visto a vida Ou coisa parecida Ou coisa parecida Ou coisa parecida Aparecida Ou coisa parecida Ou coisa parecida Ou coisa parecida Aparecida Que eu ainda sou Tão moço pra tanta tristeza Deixemos de coisa Cuidemos da vida Pois se não chega a morte Ou coisa parecida E nos arrasta moço Sem ter visto a vida Coisa parecida Coisa parecida Coisa parecida Coisa parecida Coisa parecida Coisa parecida Coisa parecida